Está parado, subiu a placa. A bola não entra, veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força, aí facilitou a vida do goleirão. Sobra campo para ele jogar, atenção! Tem espaço para encaixar o contra-golpe, atenção! Faz o corte para dentro, está arriscando. Sem perigo para o goleiro, estava bem posicionado no lance.